O momento atual é algo que me incomoda. Não consigo em nada me agradar. Os relacionamentos seguem apenas uma moda. Não há piedade, confiança, se deixar amar. Dizem amar verdadeiramente e enchem nossos corações da mais pura esperança e seguem a busca pela felicidade e resta saudade da verdadeira confiança. E a política? A política é uma disputa de poder. Não depende de luta, suor ou sorte. Toma as rédeas dos inescrupulosos, gananciosos e vence a lei do mais forte. Democracia? Isso tem cara? E quem votou ou escolheu tem vós? E onde ficarão os direitos dos trabalhadores? Continuarão sendo apenas sofredores? E quem trabalha e paga impostos desorbitantes a vida inteira irá certamente morrer antes da aposentadoria? Piada de mau gosto? Que desgosto! Isso é brincadeira. E terminando pela amizade. Aquele tempo em que tu podias olhar nos olhos do teu sincero amigo e confiar. Esse tempo dá uma enorme saudade. Porque hoje o amigo nem disfarça ser amado. Espera rirar-lhes as costas e age com crueldade. Confesso nessas mal digitadas linhas. A culpa em diversos momentos é minha. Por perceber que não existe realmente amizade. Companheirismo para o futebol é o que resta. Ou aquele enorme fingimento e sorriso nas festas. De fato, estou incomodado, cansado. Espero que esse sentimento ruim não cresça. Mas, amigo falso que fala pelas costas e se acha o dono da razão. Não há nada de amizade verdadeira no teu coração. Relacionamento sem alma, política inescrupulosa, amizade inexistente. Esses três itens são os que mais incomodam a gente. Porque tentamos sempre no nosso cotidiano fazer o melhor. e recebemos de quem convivemos e da sociedade, do governo, de tanta gente, das falsas amizades, ganância e piedade, falsidade, desconfiança e muito do que é produzido de pior. E mesmo, diante das agruas, não devemos abandonar o barco. Ainda que lutar, tentar, perseverar, continua... Continuar nessa guerra, às vezes cansa. Resistir da batalha é para os fracos. Ao verdadeiro guerreiro, de nada adianta perder a esperança. Tudo adianta perder a esperança e hopeless. Devol vai ser valendo que a expectativa for a primaver que a Ethiopia veremos un ouro. Querida? Legenda por Sônia Ruberti